Antônio Ribeiro de Souza, de 64 anos, trafegava de bicicleta quando colidiu com o carro. O senhor recebeu os primeiros socorros antes da chegada da ambulância. Ele teve um corte profundo no braço e escoriações pelo corpo. Ele foi atendido pelo ASO e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. O senhor estava descendo do seu veículo, estacionado aqui em frente ao laboratório de Santa Catarina, quando um senhor de bicicleta estava transitando na via e ao descer, essa senhora abriu a porta não vindo a perceber o senhor que estava transitando. Ele, para não colidir contra a porta dessa senhora, desviou e colidiu num veículo que também estava transitando na via. Daí caiu e veio a se ferir.